Fala povo do Itauba, só no Game Plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês pra gente fazer a primeira semifinal da Euro 2024 entre França e Espanha. Eu vou jogar com a França, porque eu acho que é o time que vai ganhar, na verdade é o time que eu quero que ganhe, né? Porque é bem provável que a Espanha ganhe, a Espanha tá imbatível, cara, tá impressionante. Mas vamos lá, vou tentar jogar com a Espanha e vamos ver se a gente ganha esse jogo aí. Lembrando que é a semifinal, né? A primeira da semifinal. Na verdade as duas vão acontecer ao mesmo tempo, no mesmo horário, dia 9 do sete às 4 horas da tarde. Então esse jogo aqui eu vou publicar às 2 horas da tarde e o jogo seguinte eu vou publicar às 3 horas da tarde da mesma terça-feira, dia 9. Assim pelo menos eu espero. Então vamos lá. 4 minutos, jogar partida. BVB, Estadion. Vale, agora é semifinal mesmo. Por quê? Porque a EA colocou o módulo de semifinal. De semifinal e de final. SA é uma palhaçada. Não faz as oitavas nem as quartas. É surreal, mano. É surreal. Exato, é isso aí. Primeira semifinal. A primeira é porque eu tô jogando, né? Mas as duas vão acontecer ao mesmo tempo como eu falei antes. Comigo, Gustavo Vilani. Ao meu lado, Caio Ribeiro. França contra a Espanha. Vilani, depois de chegar tão longe na Euro 2024, a última coisa que essas seleções querem é ficar de fora da final. Então, eu espero que deixem tudo em campo e que a gente possa... Gol! Ah, mentira! Tira a balinha do jeito que dá. Mentira! Esse cara joga muita bola, mano. Isso é louco. O Cocurella. Cocurelli, acho que é, né? Na hora do chute, ele é desarmado. Que fase a dele, Caio. Sensacional! Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. E faz isso bem demais. Olha lá, roubada de bola. Vamos lá, França. Vamos lá. Eita o gol da Espanha. É, aí não tinha como. Depois de um erro desse, o cara não fizesse. Morata guarda num erro bizarro da defesa. Que tentou sair com jogadinha, ao invés de isolar essa bola. E a França começa perdendo nos minutos iniciais do primeiro tempo. Bem na hora do toque. Esperando o cara chegar, né? Demora pra caralho. Não, era pra jogar pra cima. Era pra ele tocar pro jogador de cima. Deus do céu. Vamos, França. Ainda dá. Dá pra acreditar. Vamos lá. Tá dormindo o Dembélé, porra. Bela roubada de bola. Vambora, vambora, vambora. Meu. Endereço, com certeza. Tira. Ah, tá impedido. Ah, saco, viu? Tá lá, Mbappé. Também se perdesse essa, hein? Nossa senhora. Mbappé, o pássaro. Empatado o jogo agora sim. Tudo igual. Começa tudo de novo. O jogo aberto. Carvajal. Segue a jogada. Deu vantagem pra Espanha. Vai chegando a Espanha. Buscanto a jogada no ataque. Bela roubada. França recupera a posse. Não, não faz isso, por favor. Vem a batida. Tranquilo, manhã. Calma. O Pamecano. E o Berdandes com ela. Nossa, só já vem três em cima do Mbappé. Você é louco? Três? Carvajal. Pedri com ela. Protege, usa o corpo. Tem vantagem. Segue com a Espanha. Segue com a Espanha. Trabalhando a bola. Agora no meio de campo. Robô, 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 robô. Tem que roubar essa bola. Isso! Meu Deus. Dominar a bola, né, Mbappé? Acaba o primeiro tempo tudo igual. Então, como é módulo de semifinal mesmo, provavelmente vai pra prorrogação nesse terminar empatado. Agora a pergunta é, por que a EA não fez isso com as oitavas e com as quartas? Nossa, é muito bizarro, cara. É muito preciosismo, né? Muito preciosismo achando que ia passar. Descendo pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Segue a jogada. Deu vantagem pra Espanha. Pedri avança. Parte pro ataque. Meu Deus. Faz o gol logo, vai. Nossa senhora, mano. Eu fico puto com essas coisas, cara. Não é fácil mesmo. É pro empapê. Bora, Ponder. Nossa, ele topou pra absolutamente ninguém. Nossa senhora. França. Perde a bola, erra o passe. Pedri. Recebe Morata. É, lá a defesa de manhã. Desta vez, melhor para o goleirão, Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Ah. Ah, ah, ah. Normal. Absolutamente normal que isso aconteça. Deixa eu ver de quem foi o erro. Nossa, que coisa ridícula. Ninguém vai na bola, mano. Ninguém vai na bola. Pelo amor de Deus, cara. Foi na bola. Certinho na bola. Não, Alec. Eu não sabia que eu ia roubar a bola. Por isso. Eu já tinha apertado o botão. Tiro de meta. Nossa, ele tirou o Yamal? Ah, bom. Mesma coisa que ele fez nas quartas. Igualzinho. Igualzinho. Tem vantagem. Segue com a Espanha. Passe pro Morata. Bola cruzada. Quem é que chega? De Vida. A defesa é esmeralda. Meu Deus. Espetacular, cara. Que coisa bizarra. Espetacular, sim. Vilani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Olha isso. Cara, ele chega com uma facilidade surreal. Escampeio partido. Pedro levanta. Mais um. É igualzinho o segundo gol. Idêntico. A bola sobrou no meio. Ninguém pra marcar. É isso aí. França eliminada. E a Espanha vai pras finais. Como eu acho que é muito, mas muito provável que aconteça no jogo real. Olha, mano. Ninguém sobe. Ninguém sobe. E quem sobe já tá marcado. Tá, tá, tá bom. Dá amarelo pra ele. Tá, blá, blá, blá. Vai se fuder. Meu Deus. Ele chutou no goleiro. Pega e respira. Que coisa feia. Ai, ai. Não é fácil não, viu? Tá lá. Kylian Mbappé de bicicleta. Chupa. Pelo menos pra diminuir. De bicicleta. Kylian Mbappé. Olha lá, tirando as fotos para o Instagram. Não, essa merece replay. Pega essa, goleiro. Opa, ainda tocou na mão do zagueiro ali? Deixa eu ver. Tocou na mão do... Ai, que coisa ridícula. Mano, isso é pênalti, cara. Não tem lei da vantagem. Mas tudo bem. Vamos lá. 3x2. Não dá tempo de empatar, mas... Jogou grande. A França jogou grande. Com a Espanha... Com o time que provavelmente vai ser o campeão da Euro. Muito provável. Olha lá, olha lá. Cadê a marcação? Ah, pelo menos roubou. Vai. É esse canteio. Eles tentam aumentar a vantagem para liquidar. Vambora, vambora. Nossa, que bolão. Parabéns, viu? Ótimo toque que você deu. Isso. Vai, vai. Vambora, porra. Ah, mano. Essa era a bola do empate. Meu Deus. E acaba o jogo. A Espanha está na grande final da Euro. França eliminada. É bastante provável que isso aconteça. Mas se a França passar também, não será grande surpresa. A partida foi muito equilibrada, Vilani. A defesa sofreu bastante. Mas o ataque estava no... Deixa eu ver se tem alguma diferença aqui. E garantiu a vitória por um gol de vantagem. Merecem chegar à final e disputar essa taça. Exato. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Quero ver só se tem alguma diferença. Eu gostei da partida dele hoje, Vilani. Marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória. Todo mundo voltando para os vestiários. Não, não tem nada. Então tá lá. Resultado da partida. Semifinal da Euro. Primeira semifinal. França 2. Espanha 3. Espanha na final. E França volta para casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou de verdade? Curte, se inscreve no canal e comente que eu respondo todos os comentários. Nos vemos no próximo, que é a outra semifinal. Até lá. Valeu demais pelo apoio, pela força e... Falou!